Tenho certeza que esse é o melhor feijão que você vai comer na sua vida. Tenha uma panela, coloque um pouco de óleo. E frite o alho. E frite o alho. Quando ele estiver douradinho, você vai colocar o feijão que ficou de molho durante 12 horas na água com limão. Isso aí. E frite o alho. Acrescente uma cebola inteira, um tomate, uma batata e talos de espinafre. Para finalizar, coloquei duas folhas de louro. Coloque água até cobrir todos os ingredientes. Deixe cozinhar por 10 minutos na pressão. Agora, é só retirar o talo do espinafre. Coloque água até cobrir todos os ingredientes. Coloque água até cobrir todos os ingredientes. Coloque no liquidificador o tomate. Coloque a cebola. Coloque água até cobrir todos os ingredientes. 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 Bata bem todos estes ingredientes. Misture este creme batido junto ao seu feijão. Tempere com sal, tempero para feijão, misture e deixe cozinhar por mais 5 minutinhos para engrossar este caldo. Misture este creme. Misture este creme batido junto ao seu feijão. Prontinho, este é o resultado do nosso feijão super nutritivo. Olhem como ele fica super saboroso. Um beijo e até a próxima!